A CIDADE NO BRASIL 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 A menos de passar, vou dormir aqui É pra te ouvir, é pra te ouvir Eu não quero te, deixe mais um lado Eu não quero te, a menos de passar, vou dormir aqui É pra te ouvir, é pra te ouvir Eu não quero te, a menos de passar, vou dormir aqui Eu não quero te, a menos de passar, vou dormir aqui É pra te ouvir, é pra te ouvir Eu não quero te, a menos de passar, vou dormir aqui Eu não quero te, a menos de passar, vou dormir aqui Eu não quero te, a menos de passar, vou dormir aqui Eu não quero te, a menos de passar, vou dormir aqui Amém. 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 Nossa, essa noite, quero desligar um pouco das coisas terrenas. Amém. Dizer, ó Tereza, nessa noite não tem espaço pra você. Jesus chegou primeiro. Ó Tereza, nessa noite não tem espaço pra você. Jesus chegou primeiro. E se ele assistir? Amém. O vento de rosa assim não é maior se convença. Porque é a presença do Senhor se apresenta. Que fazer salto de alegria. Amém. Alegrei conosco sério. Vamos a fazay sauzéns. Amém. Aleluia, o nosso ABC Teu Espírito. Eu quero sentir que Teu Espírito me torna. Amém. 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 Graças a Deus 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 Jogar o Teu poder, Senhor E venha Teu prosperino, aleluia Enxerga-nos nesta noite Enxerga-nos em Teu Espírito Aleluia E que todas esta noite Todos nós Saímos daqui, Senhor A nossa fé necessária A nossa vida firmada pelo Senhor A nossa esperança Livada No dono do Senhor Querido Jesus Abençoe todos nós Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Irmãos, nós vamos Teu amor Faz palmas Amém? Glória a Deus Faz palmas Glória a Deus Glória a Deus Levanta comigo as suas mãos Sem iras, sem ponteira Com a curiosidade Com a alegria e satisfação Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto